Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo de hoje com mais um vídeo, galera Essa vez aqui estou no Point Blank, cara Mais um vídeo de Point Blank Dessa vez aqui a gente vai tentar ser o cara mais FTP da sala E vamos tentar jogar no modo pobre Eu estou no modo pobre, eu ativei só uma mascarazinha E essa Chris Doppler Que eu tinha E ativei também algumas coisinhas que eu tinha na minha conta Mas só por um dia, então a gente vai tentar ser o cara mais Mais FTP da sala, pobre mano E vamos que vamos, clã, estamos aqui naquela clássica Lux Vial 3 round Onde os caras tentam upar freneticamente E vamos tentar ser um cara FTP E fuder o up desses caras, clã Vamos que vamos, mano, que eu estou aqui Eu estou na pista, eu estou ostentando Mas o que o equibatista Vamos lá, mano, esses golfinhos nunca na boca Eu ativei essa OG Doblin Esse golfinho só fica Porra, mano, com rachada do caralho, mano Vamos que vamos, se a partida Para compensar, a gente vai jogar, mano Vamos lá, a partida Ajuda a nós, clã Ajuda a nós, internet do Acre Ajuda a nós, é isso aí, clã Começão Vamos que vamos, moleque Vamos que vamos Que os caras estão frenéticos lá Manda salve aí pro Zika Pro Elite, mano Moleque Zika Puta merda, não tem granada, velho Eu tinha ativado essa bola de granada aqui Mas não tem granada O bagulho ficou doido mesmo Os caras já estavam indo no lago aí Que eu estou ligado Eita porra, clã, não vai dar não, hein Eita porra, moleque Nossa, os caras estão muito brutais, mano Os caras estão muito brutais, clã Não vai dar não, hein, clã Eita porra, olha o... Olha ele, olha o Hunter aí, mano Boa, moleque O Hunter fez um estrago bacana de oar, moleque Mas nós não conseguimos levar, clã Estamos de crise E eu acho que... Eu estou achando que isso não vai dar bom, mano Essa partida não vai dar boa, mano Porque a gente está... Só de crise Os caras estão com a porra toda, mano Vai, fica aí, moleque Fica aí, Hunter Vou ficar aqui atrás... Vou ficar aqui atrás de você, moleque Os caras estão vindo largo, mano Pegamos um na última bala Já tem mais um aqui Eu estou fodido, astro Pegamos mais um aqui do lado Onde é que tem mais? Calma aí, calma aí Tem por aqui, ó Calma, 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 time Tá, porra Chocolate, chocolate, chocolate Usa Usa de hoje, ó Ah, meu Deus, cara Bugou meu chocolate, mano Não, cara Ué, ué Deu ruim, mano Porra, velho O chocolate bugou, velho Acho que entrou na parede, mano Ah, fudeu, mano Só o Cleitinho TD3, cara Com quanto de vida, cara? Com 6 de vida, mano De P90, velho Contra 132 Caralho, moleque 132 de vida O cara tem, mano Pelo amor de Deus, cara 132 São 6 de vida Defusa, moleque Faz o Ninja Defuse aí, mano Faleceu Não tem como, cara Não tem como Arroba 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 pobre É difícil, cara Ser o cara FDP, mano Vamos que vamos, clã Tamo 2-2 O bagulho tá foda aqui, clã Vamos lá, moleque Vamos tentar aí, ó Vamos tentar dominar aqui Os caras podem rushar no lago aí A todo momento Eita, já rusharam aqui Fica aí, brother Cuidado Não morra, amigo Ah, meu Deus Os caras não morrem, cara Mano, ó A OI é do capeta, velho Não tem pra onde, né, clã Olha isso, mano A OI é do cão, mano Não tem, velho Não tem, mano 3-3 E eu acho que vai dar ruim, cara Vai dar ruim essa partida, mano Eu vou tentar ver se tem outra arma pra me ativar, velho Mas eu acho difícil Dá bom, velho Vamos lá, ó Já perdemos, clã Perdemos Pegamos um pau aí, 3-0, clã Deixa eu ver se eu tenho outra arma pra tentar segurar esses caras, velho Mas eu acho difícil, mano Deixa eu ver se eu tenho alguma arma pra tentar segurar esses caras aqui Alguma arma pelona Nem o A eu tenho mais, cara Porra, mano Não tenho A Ah, vamos ver Tenho só Cris, velho Cris e P90 É, clã A gente tá... Tem 12, né, moleque Vamos lá A 12 não dá, mano A 12 sem troca rápida é uma doença, cara Eu não tenho troca rápida, mano Não tenho nada, velho Não tenho nada Vamos lá, clã Vamos lá, Larry Vamos tentar ganhar pelo menos uma, clã Vamos tentar ganhar uma, velho Se o time ajudar, a gente tenta ganhar, moleque Mas só de Cris é ralado, hein, clã Só Cris, mano Se tivesse primeiro no A Deixa eu ver se alguém empresta o A, mano Esse cara tá de quê, velho? Esse cara tá de O A Será que ele empresta o A dele? Empresta o A Não, moleque Já era Fudeu Fudeu muito pra ele Fudeu muito pra ele, moleque Tô de O A Tô de O A Ah, meu Deus, cara Tá gravando, Juxo? Tô tentando gravar, cara Se deixarem, mano Se os caras deixarem eu gravar Porque tamo só falecendo, mano Os caras tão muito bolados, velho Outro time Você é louco, velho Não tem como, mano Não tem como, clã Vamos lá Cadê o cara de emprestar? Empresta o A de novo, velho Empresta aí Boa, moleque Na humildade, mano É isso aí, galera Humildade tem que ter sempre, moleque Obrigado, brother Obrigado, brother Vamos lá, clã Já tá ruxando aqui, é, moleque? Bugou Ah, não bugou não Desbugou Ah, meu Deus, clã Estuprado Estuprado Mano, tá foda o bagulho, mano Tô pegando a arma emprestada dos moleque aqui, mano Presta trair, mano Ah, tá, 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 tá Ah, tá, moleque Boa, moleque Boa zica É isso aí, moleque Na humildade a gente consegue os bagulho, mano Mano, tá foda, velho Ah, peguei um só, mano Ah, mano Tô pegando um pau do caralho Boa, moleque É isso aí, hard Tá gravando, Juxo? Tô sim, moleque Affirmative Tentando Clã Mano, o bagulho tá foda, velho A gente não vai ganhar nenhum, mano Tamo tomando só P, mano A gente não tá ganhando um round, velho Deixa eu ver se eu tenho aqui a TAR, mano Ah, tem a K Não tem TAR 21, mano A gente não tem mais nada Só AUG, mano Só estoque de AUG Só temos estoque de AUG, velho Deixa eu ver se eu tenho aqui Velho, se eu tivesse um FC, mano Eu garanto pra vocês que eu ia resolver essa parada, mano A parada O bagulho ia ficar doido, mano Eu vou tentar Mano, eu vou tentar jogar de 12, velho Não tô nem aí, mano Deixa eu ver qual 12 eu vou ativar, velho Essa 12 aqui, 7 dias mesmo Vou tentar jogar de 12, clã Vamos ver se vai dar bom, mano Vamos lá, clã Vou tentar jogar de 12, mano Vamos ver o que vai dar Eu tô tentando aqui Jogar de todas as formas Pra tentar matar esses caras Mas não tá dando não, clã Acho que vai dar ruim, cara Arroba pobre Não dá, mano Não dá arroba pobre, velho Você tem que ter 120 132 É... Protetor de anos AUG Máscara de ferro O A32 É... A porra toda Pra tentar jogar com esses caras, mano Esse bagulho é doido mesmo Vamos lá, time Eu vou de dozeira, mano Vamos ver se vai dar alguma coisa, velho Eu tô de doze Sem troca rápida, mano Aí... Aí é complicado, né Vamos lá Vamos ver o que dá, clã Tem alguém pra mais pra cá, clã Marca recuado aí, clã Recuado, clã Recuado, clã Vou lá no ar, mano Eu vou lá no ar Eu vou lá no ar Vou aqui, ó Fica aí, brother Peguei um Vamos lá, time Vamos lá, time Boa, vamos ganhar um Vamos ganhar um round, time Boa, vamos ganhar um round Vamos ganhar um round Só mais um Só mais um É isso aí Porra Ganhamos um round Finalmente Moleque, joguei bem Joguei bem Vamos lá, vamos lá, time Vamos ganhar, vamos ganhar, time Só um round, moleque Ganhamos um round já Fizemos nosso objetivo Os caras tão vindo aí, moleque Segura essa porra, mano Eita porra Eita porra, moleque Não vai dar não É isso aqui, clã Não vai dar não, hein Fomos estufrados, hein Vamos, vamos ganhar um round já Boa, moleque Boa, moleque Boa, moleque Tá porra, mano O Hunter É muito foda, mano Pegamos mais um Boa, Hunter Só eu e tu, moleque Tá aqui o outro, Hunter Defusa, Hunter Defusa, Hunter Confia, moleque Confia, Hunter Confia, Hunter Confia Tem mais um Tem mais um Moleque Moleque O bagulho Só confia, moleque Só confia, moleque Só confia, moleque 6-0, clã Vamos que vamos, mano Cash pra quê, mano A doze aqui vai comer, moleque Cash pra quê A doze vai comer, clã Vamos lá, moleque Vai dar bom, mano Vai dar bom Só confia Só confia Ele ainda tá ralfado Já tomou dois tiros de python Usando na teta Lagadão Peguei um Não acaba não essa bala, é? Não acaba não essa bala Peguei mais um Na feng Vamos lá Vamos lá, tamo 8-0 O bagulho é doido mesmo Vamos ganhar, clã Vamos ganhar de zero Vamos humilhar os moleque, clã Cadê nosso chocolate aqui, ó A gente chama nossa vida de novo O cara tá aí, ó Faleceu, mas onde é que tem mais? Onde tem mais? 1x1 Toma um teco Toma mais um É nóis, moleque 10-0, clã 10-0 Eu falei, moleque O bagulho ia ficar doido pra nós, mano Vamos ver se eles vão me quicar, moleque Vamos ver se eles vão ser Mulherzinha e me quicar, mano Vamos ver Vamos ver se eles vão aguentar mais uma, mano Cadê? Vamos quicar? Eu vou dar gol de novo, moleque Tô com o meu bonde Fui quicado E bugou a sala Mano, essa partida foi louca, moleque Livre pra todos, mano Vamos dar um gol aí E os caras não vão mais deixar eu jogar, mano Que isso, mano Por que, velho? O que que tá acontecendo, mano? Eu vou esperar os caras... Vamos esperar que os caras entrarem na sala A gente entra e dá um golzinho Vamos lá, vamos lá Tá meio quicando, mano O bagulho tá doido Eles quicam também, gente Eu acho que é caro, mano Esse cara... Arego 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 Vamos lá Mais um, mais um, mais um Dá livre É, vai miar mesmo Os caras vão ficar quicando nós, ó Não vai dar não Ah, mano Então é isso, cara Espero que você tenha curtido o vídeo Cara, como o seu, cara Mas é Felipe da sala pobre No começo deu ruim Mas no final acabou dando bom Porque nós é moleque zica mesmo do baile Nós é lendinha de 12 a 12 Com o meu no centro a 12 Espero que você tenha curtido o vídeo Se você já sabe, cara Deixa aquele seu like Que fortalece pra caramba Aquele seu like Ajuda bastante E motiva a trazer novos vídeos pra vocês, cara Então não cursa nada Você dar aquele seu login no Facebook Deixar aquele like Também deixar aquele seu comentário aí Tamo junto Valeu, falou, um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã É nóis, moleque